e galera hoje é um vídeo diferente galera mais tranquilo vou mostrar para vocês qual que são os produtos mais vendidos no aliexpress ou aliexpress ou aliexpress 2021 produtos mais vendidos do aliexpress 2021 ou mais vendidos no aliexpress 2021 tá simplesmente você vai no voo aqui ó produtos mais vendidos no aliexpress vamos ver se vai aparecer meu blog né quem sabe apareceu cara vocês não sabem a maior mas tem uns infeliz tentando hackear meu blog mano mas eu coloquei uma senha brutal brutal para hackear uma senha dessa o cara demoraria no mínimo 100 anos entendeu bem mais do que isso que aparece lá depois vou mostrar para vocês como criar senhas forte beleza mas é o seguinte sempre de like no vídeo principalmente like você acha que deve comentar alguma coisa comente beleza e é isso aqui ele aqui é meu primeiro artigo é também ranqueado né que bom beleza entrou aqui aqui porque aqui vai mandar para um site boladão mano aí que eu coloco um redressoramento aqui que você sabe né tem que vender para todo lado né dinheiro tem que vir de todo lado entrou aqui no aliexpress certo produtos mais vendidos no aliexpress em 2021 atual é beleza entrou aqui ó produtos mais vendidos no aliexpress 2021 são de moda masculina e feminina celulares capa para celular ixi maria já direcionou já não é beleza nada não só clicar de volta aqui ó aqui ó aí se criou de outono aqui ó criou de outono duas peças com outro feminino depois em segundo lugar tem esse aqui a novas calças de linho de algodão masculino verão respirável cor sódio das calças de linho fitness e aqui até a quantidade de vendas tá galera esse produto aqui ó vendeu 13 mil vezes teve duas mil seiscentos e quarenta e cinco avaliações e 13 mil pedidos mais três mil pedidos em terceiro lugar tem esse produtor de tela aqui né pra iphone x xr xs max 5 e por aí vai em quarto lugar tem esse x-ray disc e tem sempre a quantidade de vendas tá galera e depois vão lendo aí no quinto lugar dos produtos mais vendidos no aliexpress tem esse selo de nome personalizado tá isso aqui vende muito não sei porquê mas vende bastante tá aqui também em sexto lugar tem esse pingente aqui com essa borboletinha aqui é vintage multicamada em sétimo lugar tem fina 3060 para apple watch daí em oitavo lugar tem esse aqui ó ganchos de parede adesivo dupla face ter eu em 9º lugar tem esse prostor merluva para escovar cães e gatos daí em décimo lugar de que é nono lugar tá em décimo lugar tem um modificador para animais de estimação é que é bem diferente daqui ó e salvar por lei por esses chifre em aqui é que o melhor dos produtos para dropshipping do aliexpress porque o aliexpress também tem como você vai dropshipping dropshipping é quando você intermedia uma compra por exemplo a pessoa faz o pedido para você você envia o pedido para o distribuidor distribuidor envia para a pessoa aqui os mais vendidos para dropshipping é depiladora laser é permanente em dólar elétrica bem diferente daqui bem diferente mesmo esse daqui harajuku calças de xadrez segundo lugar no terceiro tem o relógio de quarto alta qualidade no quarto tem essa camisa aqui que vende bastante também é parece ser bem popular né porque ela tem várias cores entendeu não tem só essa cor aqui tem esse relógio aqui também é bem popular também tem esse daqui para brisa rachado de carro também tem daqui é para acho que é kit de reparo né quando tem um trincado lá no carro né no vidro do carro de que tem essa calça cargo feminina e oitavo tem essa aqui é mulher de algodão sabe eu acho que essa roupa aqui ó de algodão tem esse daqui também estimulador muscular que vai dando pequenos choque no abdômen esse daqui é green wall que é testador de nível de álcool digital profissional entendeu bafômetro né esse daqui ó melhores fornecedores para dropshipping no aliexpress brasil em 2021 e tem esse daqui que eu peguei lá entendeu mas fica a sua escolha tá não é essa uma recomendação né mas você tem que ver qual que é o maior para você caso você esteja trabalhando com dropshipping esse daqui ó shopping 5632373 store daqui tem as avaliações duas vezes aqui tá e tem esse aqui é o blue shield electronic technology e tem o terceiro aqui ó oficial store tem esse daqui valet baby store tem o quinto global custom mais a plus store tem o sexto toy store tem o sétimo que é o map oficial store também tem o oitavo que é o belaibu e tem as avaliação tá tem o tanto de avaliação aqui ó para você está olhando aqui tá nem tem como está acessando quando você clica nesse daqui tá bom mas se esse fornecedor não existe mais vai dar uma página em branco mas por enquanto existe né em 9º lugar é o alie drop shopping store e em décimo lugar é o zebrother store vamos ver se tem mais coisa aqui e acabou e é isso galera sempre dê like no vídeo se você achou alguma coisa interessante ou alguma sugestão é principalmente você comenta embaixo é like e comentar se você achou alguma coisa legal se não só dá like mesmo beleza e é isso tem um forte abraço até o próximo vídeo beleza e obrigado